Olá, anzas e valentinas! Como estamos? A filha de Khloe Kardashian fez 3 anos de idade. Sim, True Thompson. Essa menina que há pouco tempo estava na barriga da mãe, no meio de uma confusão, né? Essa coisa de Tristan Thompson, Jordan Woods, Kylie Jenner, nossa pobre menina rica, aquele salveiço do Kylie Jenner. E claro, né? A mãe, nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima, estava ali sofrendo. Mas o que importa... Por que eu estou falando disso, gente? Essa festa foi tudo! Khloe, muito obrigado por ter feito uma festa, sabe? Eu estava precisando de vídeo de festa no canal. Por isso, vamos juntos aqui fazer o que a gente faz de melhor. Sentar pra fofocar da festa dos outros. Eu sou Breno Moreiru. Sou sommelier de tretas, gringas de tutupal. Que sou o arroba Breno Moreiru no Instagram, no Twitter, no TikTok. E até no Clubhouse, exceto no SPC. No Spotify, eu sou um terço de três amigas e um podcast viajante. Vai lá escutar. Um podcast maravilhoso. E o link está na descrição deste vídeo. Vamos começar? Eu gosto de começar com os parabéns que foram dados nessa festa. Eu queria trazer aqui alguns dos parentes que deram parabéns para a True. E assim, o que dizer dessa foto da Khloe com a filha? Elas estão combinando o look com essa cor. Não foi por acaso que eu vesti esta roupa. A paleta de True, da festa de True, se fez aqui em mim agora. Ai, ela é muito linda! Primeiro, essa menina já está muito grande, né? Eu estou impressionado. E a Khloe, gente, pode falar o que for. A bicha está bonita, né? Olha! Gosto dessa cor de cabelo. É um louro escuro? Um castanho alourado? Eu não sei. Prefiro a Khloe Loura? Sim. Mas, né? Não vou discutir aqui com o meu cristal, não. Agora. É uma marca registrada, né? Eu fiz até uma pausa dramática que eu não sei nem como reagir. Gente. Para que tanto balão? A claustrofobia bateu aqui já. Meu Deus. Está lindo. Maravilhoso. Mas, assim. Quanto tempo deve ter levado para encher esse tanto de balão? E colocar isso tudo no quarto? Meu Deus. Mas a Khloe escreveu uma mensagem muito linda. Falando que ela sofre porque a Khloe fala assim. Ai, você é minha garotinha. E a True corrige ela. Garotinha não. Eu estou crescendo, mamãe. A True é muito linda, né? A mãozinha aqui. A Ney. A Ney. E detalhe que o vestido da True tinha um lacinho atrás. Ai, que presentinho na vida da mamãe Khloe. E a Kika, gente? Ou Kika? Photoshopada? Sim. Novidade? Não. Roubou a atenção da criança, né? Olha o olhar daqui com a Cristal Rabudo. Eu não sei como que elas fazem esse negócio no olho. Mas fica bonito, né? Se você souber o efeito, me conta aí nos comentários. Que eu quero fazer em mim também. Vamos fazer. Quem também deu parabéns foi a Kourtney. Mas a Kourtney é aquela coisa, né? Tá ali. Faz as coisas do jeitinho dela. Postou um story. E um gif. Happy birthday. Nem marcou a Khloe. Nem colocou o nome da sobrinha. É o jeito Kourtney sem glúten, né? Sem glúten e sem um pouco de afeto. Outro que postou foi o pai. Que postou esse vídeo muito fofo. Aí ele fala assim. Eu te amo. E a True. Crianças. Eu já falei disso aqui em outros vídeos. E chegou o momento de deslinchar. Porque eu ouvi a mensagem da Mama Kris pra True. Mãe. Minha futura mãe adotiva. Olha, perdoa. Eu sei, né? Que não tá fácil. A senhora tem dez netos. Seis filhos. Mais um monte de amigo. Realmente é difícil ser original nos parabéns. E é o que eu vou mostrar aqui. Ela escreveu. Feliz terceiro aniversário para a nossa linda, doce, gentil, amorosa e preciosa True. Você é uma benção incrível. E me traz muita alegria vê-la crescer. Você tem a alma mais doce de todas. Assim como sua mãe. E você nos faz sorrir todos os dias. Eu te amo muito e mal posso esperar para celebrar você, nossa anjinha. Lovey Exo. Beleza. Eu fiz aqui um compilado. Temos mensagem pra Chicago, pra Dream, pro Maison e pro Chuva, o Rain. Tem pra Paris Hilton. Tem pro Santo. Saint, o filho de Kika. Tem pra Stormy. E claro, tem da True. Vamos analisar aqui o da Dream. O parabéns que ela deu pra Dream. Por quê? Feliz aniversário para a minha linda, doce, gentil, inteligente, incrível aniversariante engraçada. Que tem quatro exclamações. Eu te amo, Dream. E eu não poderia estar mais orgulhosa de você. E eu gosto muito de vê-la crescer. Mama Chris. Troca de estagiário, mulher. Me contrata. Me adota e me contrata. Agora vamos de decoração, porque quem fez essa festa? Mindy Weiss. Ela que organiza todas as festas da Kardashian. Ela que inclusive fez o chá de bebê da True. Gente, foi muito chique. Se você acha que vale a pena analisar aqui esse chá que foi muito chique. Eu vou deixar uma foto aqui pra você entender o grau de muito chique que eu tô falando. Comenta aí. Dou um jeito de arranjar essas fotos. Sei lá o que eu vou fazer. Vamos começar com esse arco de balões. Muito chique. Que parece muito a festa da Stormi. De três anos. Que também tem vídeo aqui no canal. Temos também princesas. Tem a Ana. A Elza do Let it Go. E a Tiana. Gostei. Gostei. As princesas. As princesas de máscara. E a Chloe Passan. Ai. Gosto. E gente. Parece que plantou balão nessa casa, né? Tem os balões no chão. Tons pastéis. Amo. E tem os balões de coração. O tema da festa era o quê? Balões e coração. Ai, que origem. Três animadoras pra receber o povo. E as crianças. Não é pras crianças? Adulto não precisa de animador de festa, não. Olha o tamanho do espelho. Que chique. Ai. Tudo pra mim. Eu gostei que foi uma combinação de tour pela festa e tour pela casa. Por quê? É quarentena. A Chloe fala enquanto ela faz esses stories assim. Festa só para os priminhos, mas eu não poderia deixar de decorar. Cousins only, but we still have to decorate. Se por decorar você entende jogar balão na casa inteira, vai de você. You do you, I do me. Beleza? Isso quer dizer o quê? Não sei. Eu só acho legal de falar inglês, né? Tipo assim, ai, você faz você e eu faço eu. A casa da Chloe é bem bonita, né? Eu gosto dessa casa ampla. Chique. Parece a casa da Mama Chris. Será que é a casa da Mama Chris? Será que eu fiz o tour pela casa da Mama Chris? Continue aí para saber. Inscreva no canal. Dê o seu like. Aqui a gente fala não só de Kardashian. Tretas gringas. Eu sou sommelier, né? Até cuspi. O que prende o balão no chão é também balão. Meu Deus. Ah, essas mesinhas de comprido assim com as coisas de criança, eu acho legal. Eu gosto. Agora, são dez primos. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, doze, vinte e quatro cadeiras. Isso é cadeirinho ou é cadeirão? Eu acho que é cadeira de criança. Porque se for comparar ali com a fotógrafa... Uai, que migué é esse? E tem um pula-pula, né? Percebe que tá faltando uma coisa, mas que essa falta é muito boa? Cabeça. Tem dedo de Kylie aqui? Espero que não. Acredito que não. Mas balão. Balão no teto. Arco de balão. Balão é o que não falta, né? Mas eu gostei do... Ai, tem um papel crepom aqui também. Nossa, chique. Aí depois aparece elas no pula-pula. Gosto. Gosto bastante. Mas tem uma coisa que me incomodou. E eu acho que vai te incomodar também. Tênis no pula-pula? Ô, Khloe. Mulher. Tira esse tênis. Vai furar o negócio. Agora, a cor do pula-pula, eu amei. Tá vendo? A Khloe não pediu ajuda pra cá. Ele tá uma festa chique, minimalista. Tirando a cansa do balão, né? Tá. A festa não, né? O pula-pula está uma coisa clean. Tudo roxinho. Khloe, você tá me assistindo? A Khloe comentou na foto da Anitta. Comentou na foto da Francine Elk. Billie Eilish brasileira. E Ariana Grande brasileira. Ô, Khloe. Se você comentar na minha foto, eu zerei a internet. Não vou aposentar porque eu não posso. Eu tenho conta pra pagar. Vou continuar fazendo e tal. Mas assim... Khloe. Se você está assistindo isso, o cristal cançaria um lapidado em forma de lágrima. Por favor, comentem nas minhas fotos. Eu te amo. Eu geralmente comento em todas as suas fotos. Então, por favor, comentem nas minhas. Fala por fala. Fala por fala. E quem é a gente vê aqui? O mini cristal da tempestade. Stormy! A Khloe tava vestindo o quê? Esse tecido também conhecido como saco de lixo? Olha, tinha uma pessoa descalço na festa. Sinal que a festa tava boa. O povo já tava à vontade. Porque assim... Minha mente vai longe. É aquela coisa, né? Eu sou escorpião. Dizem que é stalker. Eu não sei. Mas... Quando você tá lá no Instagram e aí vê assim... Ai, fulano marcou tal coisa. E aí você vai naquele looping. Sei lá. Você começou na Khloe. Quando você vai ver... Você tá na marca de chocolate. Que também atendeu a Paris Hilton. Entende quando eu digo que minha mente vai longe? A Mindy Weiss. Depois que eu assisti Dark. Tem umas palavras que eu quero muito falar com sotaque alemão. A Mindy Weiss foi e postou que o tema da festa é Hearts and Clouds. Corações e nuvens. Agora a gente encaixa o conceito de muitos balões. Fartura de balões. Pra quê? Pra formarem nuvens. Mas... Entendi, Mindy. Tava muito linda a decoração mesmo. Agora que eu entendi o conceito. Vou xoxar menos. Mas ainda vou xoxar. A Khloe também repostou essa foto de um fã clube. Que é todos os 1, 2 e 3 anos dela até agora. A gente vê que a fissura com balão continua. O balão de blogueira, né? Esse balão metalizado. Ela fez sempre na cama. Gente, a True cresceu rápido demais. Eu gostei que no terceiro uma moldura e aí é chuchar dos balões lá. Chique. A cama é a mesma, chique. Diva sustentável faz assim. E vamos falar de convidados, né? Porque teve a Dream. Ah lá, ó. A animadora da festa sentou ali. É, a cadeira então é intermediária, né? Pra adultos e crianças. Ah, a Dream é tão fofa, né? Tão educada. Tá bom, gente. Podia colocar a menina mais arrumadinha, né? Colocou. Ah, deve ser pra não sujar a roupa. Mas mesmo assim, tivesse arranjado um trem mais bonitinho do tamanho da menina. Tem um Instagram que eu sigo que chama Norris Black Book. É como se fosse a North escrevendo as legendas. E aí ela fala... Que ela fez a fundação Dream. Pra ajudar a Dream a pagar as contas. Que ela é a prima pobre. Aí esse Instagram é tudo. Se você não conhece, segue lá. A presença de ouro nessa festa, né? Porque tem o Cristal da Tempestade também pulando de tênis. Ô, gente. Deixa o menino ser menino. Não. A Storm tá a própria mini Travis, né? As roupas iguais do Travis. O cabelo igual do Travis. Filhinha de papai. Kylie. Tenha outro menino logo. E eu acho que tem que ser menino. Que aí ele vai ser o mini Kylie. Ah, gostei do conceito. E elas, minha filha. Tão curtindo. A Tchul tá certa. A Nen. Nossa. Vontade de apertar as duas bochechas assim, ó. De uma vez. Coisa mais linda. Tuto e Stormi. Quem foi? Mamãe. É, gente. A blusa era o avental mesmo, viu? Porque a Tchul também tá aqui. Fazendo as coisas de criança. A Nen. Eu acho linda a Tchul. A coisa mais linda. Que é apertadinha e pequenininha assim, ó. E mamãe, né? Mamãe tava sem muita maquiagem. Gata. Sem muito filtro. E, gente. Você vê que a Mama Kris é mãe mesmo. Olha a capa do celular dela. É capa de mãe, né? Tem aqui, ó. Stormi. Kylie sem sal. Eu acho que é a Chloe e o Rob. A MJ de peruca loura. As coisas que a Kika faz, né? Que foi um photoshoot que colocou Kika, Mama Kris e MJ tudo loura. Ai, gente. A prova de que toda a família é igual. E esse pijama que a Mama Kris foi? Tá certa, né? Carinha de festa de domingo. Festa de manhã assim. E ela falou assim. Ah, vou conhecer aqui mesmo, Corey. Corey é o namorado dela. Ai, tá certa. Já é rica. Não tem nada que provar pra ninguém. Isso mesmo, mãe. Vai. Tem o santo. O que é isso? Ah, tá. Isso aqui é pra decorar a cookie. Ô, gente. Quando que sai a nossa empresa, hein? De fazer festa pra gringo. O santo é o mini pai dele, né? Igualzinho. Como que pode? Até as roupas são marrom. Tá certo. Isso aqui, ó. É a True e a Chicago. Jogando miçanga no slime? O importante é se divertir. Tem a Stormalu fazendo biscoito aqui. Ai, tinha sorvete? Será? Deve ser, né? Hum. Não, que gatilho. Acho que tem um sorvete ali no freezer. Vou comer depois que acabar aqui. A decoração tava muito linda, né? Uma coisa mais rústica. Que a gente vê o quê? A cadeirinha de palha. O caixote. A coisa da blogueira, né? Treinando as meninas desde pequena pra fazer o do it yourself. Essa que é a atração das festas de mini blogueira. Tá vendo? Aprenda. Você acha que é só pagar pra fazer uma mesa de doces? A mesa de gloseimas? Não. Bolo cenográfico? Não, minha filha. Coloca as crianças pra fazer o bolo. Ai, tem. Nossa pobre menina rica que ele salveiçudo, Kylie Jenner. Que é essa calça de látex. Nesse sol que tá batendo. Olha os unhão da Kylie. Chique. O dinheiro, né? Ai, eu adoro a Kylie de cabelão assim. Tá lindo, viu? Continua. Não gostei desse cabelo vermelho que ela colocou no Natal, não. Gente, olha que casão. Você vai vendo o verde, só acaba na piscina e depois continua o verde. Essa espreguiçadeira aqui paga um ano meu de aluguel em euro, hein? Tem mais mesa que ainda. Será que é pra fazer tie-dye? E flores, né? Essas flores não são de verdade, não. São de papel. Mais sustentável? Não sei. Não fiz o cálculo da pegada de carbono. Que roupa é essa, Kylie? Nossa, mas tá um saco de lixo mesmo. Que tá largo. Essas roupas que amarra agora. Não sei o que sentido é essa tendência, não. Aqui, ó o beiço da Kylie. Fazendo valer meu apelido do cristal beiçudo. Eita, ó. Ai, apertando as mochichas da Stormi. E a Kylie já representando aqui, ó. O cansaço da festa. No sol, ela com essa calça esquentando. Suando as pernas inteiras. Perseguida inteira. Molhada, mas não do jeito bom, né? Do jeito de suor. Eita. Mas aqui, ó. Só tirando aqui. E a Stormi lá. Nossa, Stormi com a cara de mal, né? Stormi, geniosa, viu? Geniosa aquariana, né? Não esperava nada diferente. E a Kylie, ó. Uma boa soneca. Ai, é o bocão. Ai, linda, né? Ai, como pode. Mais uma vez. Como que elas são parecidas? Kylie e Stormi. Teve os presentes. Uma empresa de balão, como se não fosse o suficiente. Mandou o quê? Balão. E claro, né? Flor. Lembra que eu falei que minha mente vai longe? Foi aqui de novo. Essa foi a que fez o parto da Khloe. É obstetra? Não sei. Essa mulher faz parto das famosas. Ela, inclusive, estava procurando uma barriga de aluguel no Instagram dela. Os requisitos. A mulher tinha que ser saudável. Já tinha que ter tido filho. Não podia fumar. Que não sei o quê. Mas não sei o quê. Que tinha que ter um bom histórico familiar. Nossa, com todas essas qualidades, eu ia arranjar outro emprego. E essa barriga de aluguel, não? E claro, né, gente? Temos que falar da aniversariante. True. Parabéns. Muita saúde pra você. Você que está cada vez mais sapeca. Cada vez mais linda e espechada. Ai, linda demais, viu? Infelizmente, a Khloe não fez o curso de stories com a Kylie. Não mostrou muito da festa. Eu casei no Instagram da Mindy Vice. E ela não postou as comidas. Não postou nada. Não mostrou um parabéns. Não mostrou o bolo. Não tirou nem a foto com os primos. Ô, Khloe. A minha nota pra essa festa, cinco. Não só pela festa, mas pela cobertura chechelenta. Encheu de balão a festa inteira. Beleza, que o tema era nuvens e corações. Beleza. Mas custava mostrar um bolo. Um docinho. Dá esse gostinho pra gente. Custou até uma festa. Quando tem, fica nessa mesquinharia. Ô, Khloe. Mulher. Para de mostrar esse homem seu. Beleza, se você quer esconder esse homem. Os photoshop que você tem. Mas não esconde da gente o direito de participar dessa festa, mulher. Olha o que a gente tá vivendo no mundo. E você vai privar a gente de ver um docinho. Ô. Privar o meu ganha-pão. Não. Aqui não. Cinco pra você. E se reclamar, três. Se você gostou da festa, comente aí. Com quem você acha que a True deveria ter tirado uma foto e não tirou? Me diga aí nos comentários. Me segue lá no Instagram, no Twitter e no TikTok. Um beijo. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau.